O que você aprendeu este ano? Eu aprendi um montão de coisas E percebi que ir pra escola é bem mais que sentar pra fazer tarefas É brincar usando uniforme E vi que às vezes as coisas não dão certo, mas depois elas dão Também descobri que tem muita gente que eu gosto perto de mim E muita gente que gosta de mim também Este ano eu vi que minha sala não é só uma sala Dentro dela cabe um mundo inteiro Notei que dia de escola pra mim não é só dia de aula, é dia de alegria E que minha professora não é gente comum não Eu achei que ela tem superpoderes Feliz Natal! E que o seu ano novo seja cheio de surpresas e descobertas